Hoje em dia, no século XXI, nós já estamos na terceira década, a maior parte das ditaduras promove eleições. Então, na Venezuela tem eleição, na Nicarágua tem eleição, na Turquia tem eleição, na Hungria tem eleição, na Rússia tem eleição, no Irã tem eleição. Então, são as chamadas autocracias eleitorais. Então, existem autocracias, que são ditaduras não eleitorais, como Cuba, Coreia do Norte, China, e existem autocracias eleitorais, que são aquelas autocracias que fazem eleição. Isso significa que democracia não é sinônimo de eleição, e vice-versa. A eleição é apenas um dos critérios democráticos, a eletividade. Não é? Eleições limpas e periódicas é um dos critérios democráticos. Mas a democracia envolve um conjunto de outros cinco critérios. A liberdade, a publicidade ou transparência, não é? A rotatividade ou alternância, a legalidade, o Estado de Direito, e a institucionalidade, o conjunto de instituições que continua funcionando, independentemente de quem for o chefe de governo de turno. Então, este é o primeiro ponto da fala de Lula. Eu não considero que a fala de Lula tenha sido um erro, um escorregão, um agarfe. Não foi. Ele pensa exatamente assim.